Free Fire Deixa um turbilhão de like aí, galerada, nesse vídeo, beleza? Um turbilhão Deixa o seu like desde já Mano, se inscreva no canal pra fortalecer bem gostoso Então, vamos pro jogo E aí, galerada Yeah Estou aqui Gravando esse pequeno vídeo pra vocês Mano Passar um recado rápido aqui Seja humilde Seja humilde Não seja melhor que ninguém Em si, melhor que a si próprio Eu confio em ti Eu confio na tua capacidade Você pode ir além Você pode Você sabia disso? Mas cresça 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 muito Mas cresça Humilde Humildade sempre Esse é o recado Que eu tenho aqui pra dar Pra todos vocês, galerada Eu amo muito vocês Acompanhe aí E vamos pro jogo Acompanhe aí 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 E 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 aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri